Os Amiguin que Brota de PT Nós tá na condição e ela quer dar pro maloca E ela maeta demais, não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xerega pro meu bonde dos maloca Barata e na xota pro maloca que tu gosta Quer me dar buceta no meu bonde do maloca E aí Flavinho? Esse é o Flavinho Pancadão Fula que debochado Ela brota na colúmbia e só tem os envolvidos Antes não me dava nada e quer marolar comigo Com os maloca envolvido ela quer rolê de meiota Nós de glock na cintura ela quer sentar pro maloca Hoje nós tá na condição e ela quer dar pro maloca E ela maeta demais, não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xerega pro meu bonde dos maloca Barata e na xota pro maloca que tu gosta Quer me dar buceta no meu bonde dos maloca Piscar xerega pro maloca que tu gosta Quer me dar buceta Piscar xerega pro maloca que tu gosta 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 Piscar xerega pro maloca que tu gosta